Olá, olá, apresados alunos e alunas, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, professor Pedro Coelho, dando continuidade à análise de algumas questões importantes, de temas importantes exigidos pelo examinador na última prova da magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. E como eu tenho falado para muitos dos meus alunos, a atenção especial aos chamados atos de comunicação processual e eventuais efeitos dali decorrentes. Há uma tendência cada vez maior de ser cobrado esse tema, é isso que a gente tem observado, sobretudo, de 2021 e 2022, o que era relativamente esperado e até uma tradição apenas nos concursos da magistratura, mas que tem sido observado e exigido também em outras provas de outras carreiras da área jurídica, beleza? Então, essa questão é especial para todo mundo que tiver interesse em processo penal, porque, direto ou indiretamente, vai permitir que a gente revise temas bastante cobrados pelo examinador nos últimos tempos. Eu acho essa questão uma das mais interessantes, realmente, que nos permite apassear por vários temas relativos a esse intercâmbio do direito processual penal com o direito material. Afinal, vai dialogar sobre aspectos de suspensão ou interrupção do lapso prescricional. Vamos para a tela para trabalhar esses temas. Uma questão de nível mediano, mas que vai permitir a gente estudar bem direitinho. Diz lá o examinador. Luíde e Mário foram denunciados pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agente, pena de dois a oito anos, artigo 155, parágrafo 4º. Recebida a denúncia, foi determinada pelo juiz a citação dos acusados, tendo Luíde sido localizado na Itália em lugar sabido e expedida carta rogatória para sua citação, e Mário citado por edital, não tendo este comparecido nem constituído advogado. Quanto à situação dos cursos do processo e do prazo prescricional em relação aos acusados, é correto afirmar que, presta atenção que quem assiste às minhas aulas há algum tempo sabe que eu digo que um dos cinco artigos mais cobrados em prova de concurso público na minha matéria de processo penal é o artigo 366. É impossível, olha o que eu estou falando, é impossível encontrarmos uma prova, pelo menos relevante, da área de carreiras jurídicas nos últimos dez anos, a cada ano que não tenha sido cobrada diretamente um tema afeto ao artigo 366. É impressionante e é impressionante e ao mesmo tempo inadmissível que candidatos que se pretendam estar preparados não dominem indo e voltando esse dispositivo. E é exatamente sobre ele, assim como o artigo 368, que teceremos comentários para responder de forma adequada e correta a essa questão aqui na prova dos senhores. Beleza? Tranquilo? Vamos lá porque eu quero saber qual é a assertiva correta. Então, está aí na tela, a assertiva A vai dizer que os cursos do processo e do prazo prescricional serão suspensos em relação a Mário e o curso da prescrição será suspenso em relação a Luíde até o cumprimento da carta rogatória. É essa a assertiva correta, mas me permitam investir um pouco mais de tempo nela que as outras vão ficar mais simples para que a gente compreenda. Vamos por partes. O que é que acontece? Temos dois figuras, dois rapazes, Luíde e Mário. Vamos falar um pouquinho sobre Mário. Mário, ele é a perfeição, a figura adequada do que entende plausível o legislador no artigo 366. Ou seja, é aquele acusado que não foi localizado para ter a sua citação pessoal, que é a regra na minha matéria no processo penal realizada pelo oficial de justiça, e tampouco for constituir advogado defesa técnica para atuar em seu interesse. Nessa situação, o que é que o juiz vai fazer? Ele não tem como citar pessoalmente, não é caso de citação por hora certa, porque ele não está se ocultando, não há evidências disso, mas simplesmente não está sendo localizado. A solução, portanto, é a citação por edital. Só que, de acordo com o artigo 366 do Código de Processo Penal, essa citação por edital, quando o acusado não tiver constituído defensor técnico para atuar em seu favor, gerará o quê? Duas consequências. Primeira, a suspensão do processo. E, segundo, a suspensão do lapso do prazo prescricional. Em relação a esse prazo prescricional, Pedro, ele vai ficar suspenso ad eternum? Não. Presta atenção que, de acordo com a súmula 415 do STJ, esse prazo prescricional ficará suspenso pelo prazo da prescrição equivalente à pena máxima atribuída ao tipo que está sendo imputado ao agente. Para simplificar, imagine que a imputação fosse de furto simples, pena máxima de furto simples 4 anos, um crime punido com 4 anos tem o lapso prescricional de 8. Nesse caso, citado por edital ou imputado não constituindo advogado, suspende o processo, suspende a prescrição, e essa suspensão prescricional durará 8 anos. Passados esses 8 anos, a prescrição volta a correr, e o processo continua suspenso. Ocorrendo a prescrição, haverá, eventualmente, a declaração da extinção da punibilidade. Havia uma discussão, até pouco tempo atrás, pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo, em decisões, deliberações anteriores a 2011, apontava pela possibilidade de permanência indeterminada da suspensão prescricional. No entanto, em sede de repercussão geral, há pouco menos de 2 anos, o STF voltou a enfrentar o tema e se curvou a mesma orientação do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, o quilo que consigna estar consignado lá na súmula 415 do STJ também é reverberado atualmente pela orientação em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Tranquilo? Então, diante disso, a gente já sabe que a parte em relação a Mário está correta. Por quê? Porque o curso do processo e do prazo prescricional serão suspensos em relação a Mário. Beleza? Se o examinador perguntasse quanto tempo essa prescrição ocorreria, ou suspensão prescricional ocorreria, se era indeterminada, não, pelo prazo máximo da prescrição orientada pelo prazo de prescrição orientada pela pena máxima em abstrato do tipo atribuído. Então, aí, a contagem, no nosso caso, já que é a acusação feita em face de furto qualificado de dois a oito anos, era pautada em oito anos, né? E aí veria lá no artigo 109 qual é o prazo correspondente. Agora eu não vou lembrar exatamente de cabeça. Não me lembro se são doze anos. Acho que sim. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Avança aqui comigo, porque eu já resolvi e entendi o acerto em relação a Mário. E em relação a Luigi? Aqui, doutores, é outro tema que em 2021, em 2022, eu tenho falado muito nas minhas lives, nas minhas aulas, nos meus cursos e nos meus inscritos. Dominem isso aqui que você vai matar a pau. em relação ao artigo 368. Vamos falar um pouquinho sobre ele. O que é que vai constar aí no 368? Estando acusado no estrangeiro em lugar sabido, ou seja, exatamente o caso de Luigi, ele será citado mediante carta rogatória. Maravilha! Suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento, ou seja, até o cumprimento da carta rogatória. Exatamente o que diz a assertiva A. Tem um detalhe que foi enfrentado pelo STJ. Maravilha! Entendi o que é o limite da suspensão da prescrição aqui em relação à expedição da carta precatória para fins de citação. É quando houver o cumprimento. Mas quando é que há esse cumprimento? A doutrina, ela tem basicamente duas correntes. O professor Fernando Capês, ele vai dizer, por exemplo, que o cumprimento da carta precatória só se dá quando a carta for retornada lá do estrangeiro e acostada aos autos do processo original. No entanto, essa orientação não é a que predomina no âmbito do STJ. Em recente e precedente, a corte pacificamente estabeleceu que a carta rogatória para fins de citação vai estar considerada cumprida para viabilizar a retomada da contagem do curso prescricional quando o citado apuser a ciência no mandado citatório ainda lá no estrangeiro, independentemente de quando haja o retorno e a respectiva juntada do mandado cumprido, da carta cumprida nos autos originais. Isso é um tema muito importante, à luz e semelhança do que está consignado na súmula 310 do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Tranquilo? Então fizemos absolutamente essa revisão sobre esse tema, mas considerando que em relação a Mário há a suspensão do processo e do lapso prescricional, mas em relação a Luíde somente a suspensão da prescrição, nada falando sobre suspender o processo, a gente tem aqui a assertiva A como a correta. Se é a correta que eu quero, eu sei que é esse o gabarito, mas vamos conferir as demais assertivas. Beleza? E agora fica mais fácil. Os cursos do processo e do prazo prescricional serão suspensos em relação a Mário e a Luíde. A gente já viu, em relação a Mário, fica suspenso o processo e o prazo prescricional, mas em relação a Luíde, no que consigna o 368, somente o prazo prescricional. Se de casa, o curso da prescrição será suspenso em relação a Mário e o curso do processo será suspenso em relação a Luíde até o cumprimento da carta rogatória. Em relação a Luíde, será suspensa o curso da prescrição e não o processo. A gente já viu isso também. Dele dado, o curso do processo será suspenso em relação a Mário e a Luíde, mas o curso prescricional será interrompido somente em relação a Mário. Não é interrompido, é suspenso, e o curso do processo não é suspenso em relação a Luíde. E aí, a letra E, o curso do processo será suspenso em relação a Luíde até o cumprimento da carta rogatória. Não é o curso do processo, mas sim o curso da prescrição. E o curso da prescrição e do processo será suspenso em relação a Mário e não interrompido. Então, com aquela explicação inicial, a gente confere e verifica que a assertiva A está absolutamente acertada e, posteriormente, que a B, C, D e E estão equivocadas. Endosso, portanto, aqui a assertiva A como nosso gabarito absolutamente correto. Beleza? Comenta aí embaixo se você gostou. Faz um favor, indica o canal para os seus amigos para que a gente possa crescer, indica esse vídeo, inscreve, aciona o sininho. Se você não está inscrito, faz isso agora, é rapidamente, porque é rapidinho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e, claro, até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!